Bom dia, amigos da Jovem Pan. Olá, pessoal. O Brasil é um país incrível, um país inacreditável, um país onde as coisas mais malucas acontecem. Não é que agora o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva escreveu e lançou um livro? Ele escreveu, mas eu não sei se ele leu aquilo que ele escreveu. E o nome do livro é a explicação por que ele foi condenado. As pessoas sabem por que eu fui condenado. Esse é o título do livro. E eu acho que é um título autoexplicativo. Porque eu acho que as pessoas sabem por que o ex-presidente Lula foi condenado. Ele foi condenado por corrupção passiva, por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. E com sentença confirmada por nove juízes federais. Não foi por um, foi nove. Então eu acho que esse é um livro que eu acho que merece até ser lido, porque é um fato inaudito, um fato realmente raro. O Lula escrever um livro, estou aí igual o São Tomé, ler para crer. Mas, enfim, a resposta já está dada. É um alívio saber que o Lula escreveu um livro. Porque num dia em que o mundo perdeu um homem inteligente como Stephen Hawking, você tem um ganho na literatura. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quem sabe um candidato ao prêmio Nobel de literatura. Afinal, o Brasil não tem Nobel de nada. Quem sabe o Nobel de literatura vai para Luiz Inácio Lula da Silva. A gente se vê daqui a pouco. Um beijo, um queijo e tchau.